Um pescado solitário Vai descendo de caseia, mapeando o ribeirão Malhando versos e acordes nas cordas do coração Sentindo da ribanceira desembocar a canção Trazendo na correnteza um rebento de lagoa O pescador violeiro em noite de boa lua De tanto pescar cantiga baixam os beiços da canoa E uma morena espantadeira de mormaço Faz sorrir o zóio d'água estancando o sangrador Na calmaria do calor do seu abraço Malha letra e melodia um cardume de amor No sacude das correntes meu beija-flor me deixou Sem o melzinho da rosa a viola entresteceu Foi se mudando a toada quando a saudade chegou Longe do chamego dela a minha alma se perdeu Existem dias de peixe e dias de pescador Do mesmo jeito acontece nas caseias do amor Sem uma lua bonita e um coração gemedor Não se junta com cantiga viola e nem cantador E uma morena espantadeira de mormaço Faz sorrir o zóio d'água estancando o sangrador Na calmaria do calor do seu abraço Malha letra e melodia num cardume de amor No sacude das correntes meu beija-flor me deixou Sem o melzinho da rosa a viola entresteceu Foi se mudando a toada quando a saudade chegou Longe do chamego dela a minha alma se perdeu Existem dias de peixe e dias de pescador Do mesmo jeito acontece nas caseias do amor Sem uma lua bonita e um coração gemedor Não se junta com cantiga viola e nem cantador Oh 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 A CIDADE NO BRASIL